Olá pessoal, vamos resolver a questão da prova de matemática do Enem 2021. Se você gostar deste vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Vamos à questão. Em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considerem uma competição automobilística entre 5 carros e uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante toda a competição. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Como esta é uma competição que está relacionada ao tempo e à velocidade, então o vencedor vai ser o que completar a distância de 100 metros no menor tempo. Então o menor tempo está nesta linha aqui. O último lugar, então, é o que demorou mais tempo para chegar, que é esta linha aqui, ele demorou 15 segundos para chegar, então, neste caso, ele é o último lugar. E vejamos que na linha dele, para que haja a ultrapassagem, tem que haver intersecção no gráfico entre essas linhas de cada corredor. Então, esta linha aqui, que é a do nosso último lugar, tem duas posições aqui, duas intersecções, só que observe que nessas intersecções ele é ultrapassado, ele não ultrapassa ninguém, em si ele é ultrapassado. Portanto, o último lugar, durante a corrida, não conseguiu ultrapassar ninguém. Ele apenas foi ultrapassado duas vezes. Como a pergunta é o número de ultrapassagens que o veículo que largou em último lugar fez, este veículo não fez nenhuma ultrapassagem. Portanto, a resposta é a alternativa A, zero ultrapassagens que o último lugar fez. Espero que tenham gostado desta resolução. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.